Sabe aqueles desenhos que a gente assiste e que de um lado tem um diabinho falando um monte de coisa pra gente fazer mexendo com a nossa mente e do outro tem um anjinho dizendo porque a gente não deve fazer aquilo, dando bons conselhos Pois é, a história de hoje é exatamente assim, só que ao invés de ser o anjinho falando, foi somente o diabinho Se está estranha com gente esquisita Olá meus queridos estranhos, estranhas e pessoas normais Tem gente que não gosta de ser chamado de estranho, então vamos respeitar Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos reais algumas vezes por semana Só que são casos estranhos O caso de hoje é um caso bem estranho, assim que eu conheci eu achei importante trazer ele pra vocês É uma história que faz a gente pensar, repensar e observar que a nossa palavra tem poder em cima de outra pessoa Vamos lá? O caso de hoje é da Chandra Brown Chandra Rihanna Brown nasceu dia 2 de dezembro de 2000 Em Twin Falls, Idaho, Estados Unidos Chandra na infância recebeu o apelido de Jelly E esse apelido acabou seguindo ela aí até durante a adolescência, na escola, tudo isso Ela era tida desde criança como uma menina super animada, presente na sala de aula Então ela sempre queria levantar a mão pra dar a opinião dela, pra dar as respostas Ela era muito inteligente e onde tinha pessoas ela gostava de estar A mãe disse que ela era o tipo de pessoa que você olhava pra ela, tinha um pouco de contato e já se apaixonava instantaneamente Ela era muito ativa e aventureira, ela amava tobogã, jogava vôlei, adorava fazer piquenique e gostava de dançar com a família Na escola ela era líder de torcida e ela ganhou vários prêmios E ela estava envolvida, gente, em vários projetos Cerâmica, vôlei, teatro, fotografia e também na igreja Ela fazia parte da organização das moças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Que a gente conhece como Igreja Mórmon Ela tinha vários irmãos e meio-irmãos A mãe dela era divorciada do pai dela e se casou com um homem E era um padrasto bem presente na vida dela Ela morou em Idaho até 2016 Aí a família resolveu se mudar para um outro estado Para Utah, porque um dos irmãos mais velhos dela morava lá Ele já tinha casado, construído família E acharam interessante então se mudarem para ficar perto dele Jelly gostou muito da ideia e os sobrinhos dela também Os filhos do irmão dela amavam quando Jelly chegava Então sim, é sempre difícil para um adolescente mudar de cidade, né? E ela fez vários amigos rapidamente Daquele tipo de amizade que você não desgruda Tanto que assim, ela e outras amigas passaram a se chamar de as três mosqueteiras E fora, né? Esse trio, ela tinha outros amigos também Ela era conhecida como a garota da animação Então ela queria ver todo mundo sorrindo Falavam que ela pressentia quando alguém não estava legal Quando estava desanimado E ela chegava nessa pessoa para conversar E para enturmar essa pessoa com o restante da galera Ela era tão animada que ela gostava de demonstrar isso no cabelo dela Então ela passou a ter o cabelo azul Só que teve um porém A mãe dela, chamada Su, disse que em 2016 Um ano antes, né? De eles se mudarem para Utah Ela percebeu a filha dela muito triste E acabou levando então para um especialista Ela foi diagnosticada com depressão E lá, um ano atrás, ela acabou fazendo um tratamento Nossa história se passa em 2017 E nos últimos meses ela percebeu a filha triste novamente Ela imaginou que foi por causa da mudança Ela só falava dos amigos dela Ela comentava bastante Na própria escola ela falava muito, né? Do estado que ela morava anteriormente Então dava para perceber que ela sentia bastante saudade A mãe conversou com ela Caso ela precisasse novamente ir ao médico Ela levaria sem problema nenhum E as amigas da escola chegaram a comentar Que Jelly começou a machucar-se Ela começou a cortar a si mesma Um especialista disse que muitas pessoas fazem isso É o jeito que elas encontraram de conseguir sentir alguma coisa Os amigos da escola também perceberam que ela estava um pouco mais deprida Só que se ela estava precisando de ajuda Ela não falou para ninguém Gente, para piorar Dia 5 de maio de 2017 Foi uma sexta-feira Ela foi encontrada na escola portando maconha As pessoas falavam que ela não utilizava Porém, por algum motivo Se era para entregar para algum amigo Ou guardar para algum amigo Ela estava portando E o diretor pegou ela com aquela substância A mãe foi chamada Ela seria até suspensa da escola E a mãe estava muito brava Porém, ela não brigou com a filha E Jelly estava se sentindo muito mal E várias vezes ela perguntou Você não vai brigar comigo? Você não vai explodir? E ela disse Não, filha Eu não vou fazer isso Você já está se sentindo mal Você percebeu a grandiosidade desse erro E lá na escola O próprio diretor já falou algumas coisas para você Então eu não vou fazer nada Não vou falar nada Só que assim Eu vou, como forma de castigo Tirar o celular dela Então ela retirou o celular da Jelly E falou para a filha Fazer o que tinha que fazer Fazer logo a lição de casa Porque mais tarde Ela teria que trabalhar Jelly trabalhava num restaurante No fast food Chamado Wendy E ela trabalhava no horário noturno Então a mãe acabou levando a filha para o trabalho E o relacionamento entre as duas estava bem estranho Porque foi uma coisa chata ali que aconteceu Então no momento dessa nossa história A Chandra tinha 16 anos de idade Ela teria que voltar para casa Por volta de uma e meia da manhã Só que nesse horário Ela não chegou em casa E aí para piorar A mãe não poderia ligar no celular da filha Porque ela tinha confiscado o celular Então assim, não demorou muito Ela sabia que tinha uma coisa muito errada Ela já telefonou para a polícia E a polícia começou a procurá-la Então logo cedinho No dia 6 de maio No sábado Um caçador de perus Caminhava pela Maple Lake Que é uma região só de floresta De desfiladeiros Só natureza mesmo Esse local ficava em um cânion E ele viu o corpo de uma garota Pendurado em um galho de uma árvore Então é claro que ele sabia O que tinha acontecido ali Imediatamente ele ligou para a polícia Quando a polícia chegou Foram dois detetives Quando os dois detetives chegaram Eles não acharam estranho Porque infelizmente eles falaram Que é comum as pessoas fazerem isso lá na floresta Então seria somente mais um caso triste Porém seria mais um Só que aí as coisas estranhas começaram a aparecer Normalmente uma pessoa faz isso Quando ela está sozinha Só que ficou claro ali Pelos objetos que estavam em volta dela Que tinha mais alguém com ela Quando isso aconteceu Então haviam duas sacolas de plástico Uma dessas sacolas tinha um recibo Que era o recibo da compra da corda Da corda que Jelly utilizou E como essa corda foi paga Com o cartão de débito Ali no recibo saiu o nome Da pessoa que era dona do cartão Então o nome da pessoa que acabou comprando aquela corda E era o nome de um garoto Chamado Tyron Na outra sacola tinha um recado Dizendo Olhem para o meu celular E tinha um celular também Só que o celular Os policiais não conseguiram ver nada Porque já tinha acabado a bateria Então eles resolveram caminhar Até onde estava o carro Assim que eles carregaram o celular Eles conseguiram ver um vídeo Gente foi um vídeo de 10 minutos E foi um dos piores vídeos que eles viram Esses 10 minutos gravava Chandra Tirando a prova Até quando o detetive foi questionado Por que aquela cena foi tão aterrorizante para ele Sendo que ele já estava acostumado com aquilo Ele disse que esse caso foi chocante Porque alguém estava gravando através do celular Então alguém viu tudo isso acontecer E não impediu Não fez nada para impedir Então como alguém poderia ficar lá sentado Gravando Ver tudo aquilo acontecer E achar tudo aquilo normal E logo eles imaginaram que Quem gravou o vídeo Poderia ter sido a mesma pessoa Que comprou a corda O tal do Tyron E gente eles nem precisaram ir atrás dessa pessoa Porque quando eles estavam lá no carro Eles viram um adolescente andando Caminhando em direção a eles E esse rapaz Ele se apresentou como Tyron Então olha só que coincidência né Ele disse que tinha ido até o local Onde Jelly estava Para ter certeza que realmente Ele estava sem vida E ele estava disposto a falar Ele foi com os detetives Até a delegacia E nesse trajeto até lá Só perguntaram coisas do dia a dia O que ele fazia Do que ele gostava Então não foi nada relacionado Ao que aconteceu com Jelly Eles sabiam Que tinha acontecido Algum tipo de crime Só que eles não imaginavam o que Pelo que eles viram ali Na gravação Jelly fez aquilo Por livre e espontânea vontade Só que mesmo assim Era estranho Mesmo assim Eles tinham que descobrir Algumas coisas Tyron era um jovem De 18 anos de idade A mãe dele Chamada Britney Disse que tinha muito orgulho Do filho Ele sempre foi Um rapaz quieto Porém ele sempre foi Muito inteligente Então ele sempre Se sobressaiu Sendo o melhor aluno Em matemática O melhor aluno Na leitura Ele era muito inteligente E também ele se dedicava A vários esportes Como futebol Béisbol Basquete Luta livre E ele também gostava Muito de ciência Só que Britney Disse que conforme O filho dela Foi envelhecendo Ela percebeu Várias mudanças Principalmente Na personalidade Ela viu O filho dela Tornando-se Uma pessoa amarga Que só sabia Reclamar da vida Que só sabia Ver os pontos negativos E ela achou mesmo Que o filho Estava entrando Em depressão E levou ele Para o especialista Gente E o que ela escutou Do médico Foi um susto Para ela Ele simplesmente Disse que ele Não tinha Deprimido Ele não era Deprimido Ele só era Uma pessoa Pessimista Claro que isso É difícil De ser dito E difícil De ser aceito Porém Era a realidade Eu achei muito Interessante Esse médico Ser bem Sensato Em perceber isso Britney Disse que nunca Tinha escutado O nome de Jelly O filho Nunca comentou Sobre aquela Menina Com ela Em contrapartida Também foi Perguntado Para a mãe Da Jelly Se ela Conhecia Se ela Conhecia Pessoalmente Ou se a filha Já tinha Falado Para ela Sobre Tyrell E também A resposta Foi negativa Um amigo Da escola Acabou apresentando Os dois Na verdade Esse amigo Disse que tinha Uma nova amiga E Tyrell Logo se interessou Em conhecê-la E assim Foi uma amizade Imediata Desde então Eles não pararam De andar juntos As pessoas falaram Que Jelly Queria ficar Perto dele Mesmo sem Entenderem Qual o motivo Não era nada Romântico Eles não tinham Nenhum relacionamento Romântico Era só de amizade Os amigos da escola Falaram que Ela percebia Que Tyrell Era uma pessoa De certa forma Rabugenta Triste E ela gostava De se aproximar Dessas pessoas Para fazer Essas pessoas Entenderem Ou perceberem O lado bom Da vida Então por isso Acharam que ela Se aproximou Tanto desse rapaz Em contrapartida Esse rapaz Aparentemente Viu uma fraqueza Nela Então percebeu Que ela estava Deprimida E acabou Se aproveitando Disso Para ajudá-la A acabar Na própria vida Lá na delegacia Ele disse Para os policiais Que ela já estava Há algum tempo Determinada E perguntou Se ele ajudaria Ele disse Que sim Que ajudaria Tanto que Ele foi lá Comprou a corda Ele montou O laço Na árvore Ele testou Ele forçou Viu que o galho Não quebraria E ele realmente Quem gravou Os momentos finais Então ele disse Que ela sempre Estava mandando Mensagens Para ele Pedindo ajuda E naquela Sexta-feira Ele saiu No trabalho Recebeu Mensagem dela E aí eles Acabaram combinando O que seria Naquela noite Que ela queria Que fosse Naquela noite Ele disse Que voltou Até lá Porque ele queria Recolher tudo E acreditavam Que ele queria Fazer isso E guardar Como forma De troféu Ele até chorou Em um determinado Momento Falando que a culpa Daquilo tinha sido Dele Porque ele comprou Todas as coisas E ele não pensou Em nenhum momento Impedi-la De fazer aquilo Porque era aquilo Que ela queria Então meio Que ele quis Falar que Era um pacto Que eles fizeram Ele disse Para os policiais Que ele ficou Fissurado Em falar Sobre morte Então Por isso Que ele acabou Se deixando levar Enquanto ele estava Sendo interrogado Os policiais Foram até o trabalho Da mãe Da Jelle Então Ela passou a noite Esperando alguma notícia Da filha Só que Não conseguiu E teve que ir trabalhar Até que o chefe dela A chamou Junto com o policial E o policial Disse para ela Que Jelle Ele tinha ido embora E aí ela ficou Sem entender Ela foi embora Só que ela foi embora Para onde Ela falou E ele disse Não Você não entendeu Ela foi embora Para sempre Ela perdeu a vida Claro Ela desmoronou Ela pensou Que ela devia Ter falado para a filha Que a amava Que ela não fez isso Com a filha Então ela deveria Ter deixado claro Que não estava chateada E ela acreditava Pelo local Que ela foi encontrada Era um local conhecido Onde as pessoas Faziam esse tipo de coisa Então ela imaginou Que a filha Tinha feito isso Com ela Falando do celular Lembre que a mãe Acabou ficando Com o celular dela Só que esse celular Que gravou tudo Era um celular extra Então como Jelle trabalhava Tinha seu próprio dinheiro Ela acabou comprando Esse celular Sem avisar ninguém Bom, aí Não se tinha o que fazer Com o Tyrell Não tinham provas De nada Então acabaram Liberando ele Só que um amigo Do Tyrell Alguns dias depois Procurou a polícia E mostrou Uma mensagem No celular Que ele e Tyrell Estavam trocando Então Tyrell Pergunta para ele Se uma amiga sua Dissesse que queria Tirar a vida O que você faria? E o amigo respondeu Eu iria convencê-la A não fazer isso Aí Tyrell Virou e falou assim Não Eu acho que eu deixaria Eu ajudaria a fazer isso Seria um crime perfeito Três dias depois De encontrarem Jelle Ele foi preso E acusado Por ter tirado A vida dela Só que ele se gabou Demais Ele tinha certeza Que ele era inocente Que ele não fez nada E ele seria libertado Seria um homem livre Ele disse Que antes de Jelle Fazer aquilo Ela escreveu Uma carta E deu uma carta Para ele E ele levou Essa carta Até a caixa De correios Da mãe dela A mãe disse Que só teve coragem De ler aquela carta Uma única vez Que foi naquela vez Que ela encontrou Que era uma carta Da filha dela Pedindo desculpas Por ter feito isso E deixando bem claro Que a escolha Tinha sido dela Que ela decidiu Fazer isso Então era algo assim Que a promotoria Sabia que Tyrell Em um julgamento Teria muita vantagem Ficou claro ali Entre as trocas De conversa No celular Dos dois Que Tyrell Era aquela pessoa Que estava fazendo A cabeça Da garota Então Ela tinha uma dúvida Se faria ou não Ele começou A alimentar Alimentar Até que fez Com que ela Se decidisse A fazer E ele deu Várias opções Você quer que eu Te ajude Com dor Sem dor Eu posso esconder O seu corpo Eu posso fazer O que eu quiser Com o seu corpo Gente Era esse nível De conversa E mesmo preso Porque assim Não pagaram A fiança dele Mesmo preso Ele tinha certeza Que ele seria Inocentado Então ele se gabava Dentro da prisão Ele teve dois advogados Só que ele nem obedecia O que os advogados falavam Então por exemplo Ele entrava em contato Com vários amigos Da escola Ele pediu Para um dos amigos Fazer uma página No facebook Para que dessa forma Ele ficasse famoso E conseguisse Algumas parcerias Ele até escreveu Por um amigo Que queria conhecer Entrar em contato Com Michelle Carter Michelle Era uma moça Que convenceu Um amigo dela Chamado Conrad A tirar a mão Então esse caso É bem parecido E Tyron disse Que os dois Se conhecendo Com certeza Eles se dariam Muito bem Ele também disse Gente Que assim que saísse Da prisão Ele ia tatuar No braço dele Uma corda Exatamente como Jelly utilizou E aí olha só Perto do julgamento Ele começou a mandar Cartas para vários amigos Falando Olha você não precisa Testemunhar contra mim Você pode usar O seu direito De permanecer Em silêncio Senão você vai Me prejudicar E aí para outras pessoas Ele mandava Olha avisa todo mundo Que pode ser chamado Como testemunha Pode avisar todo mundo Para eles não me prejudicarem Para eles ficarem quietos Em silêncio Conforme o direito Que eles têm A promotoria Soube disso E a promotoria Ficou muito brava E aí ele já estava Então mexendo Com provas Com testemunhas E aí o que a promotoria Fez Além dele ser acusado De tirar a vida Da garota Ele foi indiciado Por adulteração De testemunhas Aí ele ficou com medo Ele percebeu Poxa Pode ser que eu não ganhe Essa causa Então depois disso Antes de começar O julgamento Em 2018 Ele resolveu Fazer um acordo Os advogados dele Perguntaram Para a promotoria Se ele aceitava Um acordo Eles falaram Que dependendo Do interesse Por que não Se fosse condenado Ele receberia Um mínimo De 15 anos De prisão Até a prisão Perpétua Claro que ele teria Direito a liberdade Condicional Isso depois O juiz Iria determinar Se ele se declarasse Culpado Ele receberia A pena De 5 anos De prisão Podendo chegar A prisão Perpétua Então os promotores Acreditando que Não com medo Do que ele fez Com a Jelly Porém com medo Da adulteração De testemunhas Ele se confessou Culpado O juiz perguntou Para ele Se ele tinha certeza Que ele estava Se declarando culpado Ele disse que sim Então depois De 6 semanas Todos voltaram Ao tribunal Porque dessa vez Seria lida A sentença dele Então várias pessoas Ali leram O impacto Da vítima O impacto De perder Uma pessoa A família Amigos E Tyrell Resolveu falar Também Ele disse Diretamente Para a mãe Dela Para a Sue Que sentia Muito Pelo que aconteceu Gostaria de pedir Desculpas Diretamente A mãe Da vítima Sue Por meu comportamento Irresponsável E irracional O que eu fiz Não estou orgulhoso E não merece piedade Então ele recebeu Do juiz A pena dele No mínimo 5 anos de prisão Podendo chegar A prisão perpétua E nesse momento O juiz Não deixou claro Quando ele poderia Pedir a liberdade condicional A primeira vez Isso seria No decorrer Da prisão dele Dependendo Se ele fosse Um bom garoto O juiz Iria Decidir Isso depois Jelle Foi levada Para ser Enterrada Em sua cidade Natal Em Idaho Onde ela Foi sepultada Perto da bisavó Dela A família Não tinha Direito Para um funeral Principalmente Para mudar De um estado Para outro Imagina Quanto que isso Vai de dinheiro Nos Estados Unidos Eles tem um fundo Para ajudar Pessoas Famílias Que perderam Um ente querido Pela violência Então lá na época Que isso aconteceu Esse fundo Chegava ao valor De 12 bilhões De dólares Só que acontece Eles estavam Dizendo que Jelle Não teria direito A isso Por quê? Porque ela Concordou De certa forma Com o que aconteceu Com ela Então ela não era Uma vítima E além de tudo isso Que Tyrell fez No celular dele Foram encontrados Materiais De pornografia Infantil De menores De idade Sabe? Então vocês imaginam Que tipo de material Eram esses E o TAR Era um dos estados Que não tinha uma lei Definindo Como crime Quando você vê E quando você ajuda Uma pessoa A tirar Então depois De tudo isso Que aconteceu Eles passaram A ter suas leis E só para finalizar Gente Agora Recente Dia 29 de agosto De 2023 Tyrell Ele abriu Um pedido Para ter Um novo julgamento Porque ele disse Que ele não foi orientado Pelos advogados dele Então assim Ele já cumpriu Cinco anos de prisão Ele achou Que agora Ele já teria direito A pedir a liberdade condicional Isso não aconteceu Isso não aconteceu Porque o juiz Não determinou Quando será isso Então ele ficou bravo Disse que ele não foi orientado Sendo que Depois que sai Uma penalidade Lá nos Estados Unidos O advogado Tem que entrar Com uma petição De anulação Até 30 dias Depois da sentença Isso não aconteceu Então agora Com esse pedido De anulação Vamos ver o que acontece Porém Provavelmente Será negado Então Ele poderá realmente Ficar o resto da vida Na prisão A mãe dela Disse que Acredita sim Que houve justiça Porque Ele se considerou Culpado E ele recebeu Uma pena Uma pena De exploração infantil Abuso infantil E realmente Ela acha que Está de acordo E o que ela diz É que se você perceber Qualquer coisa diferente Né Numa pessoa Que você conhece Oferecer ajuda Porque Ela pode estar pensando Em coisas assim Absurdas Ficou claro Para os especialistas Que Se Jelly Não tivesse tido Contato Com Tyron Ela provavelmente Estaria viva Porque ele Que fez a cabeça dela Ele que deu Esses péssimos Conselhos Né E ela acabou Sendo induzida Então é isso gente Caso você esteja Passando por um Problema sério Você ache Que não tem solução Tem gente Tem solução Para tudo tem solução Você é muito especial Nesse mundo E de forma alguma Pense em desistir É claro que A gente não sabe A dor de cada um Cada um sente De um jeito Cada um passa Por momentos A gente Queria que o mundo Fosse perfeito O mundo ainda não é Só que não Desista Sabe O dia de amanhã Vai ser melhor E caso você tenha Perdido alguém Dessa forma A culpa não é sua Eu sei que muitas pessoas Perderam famílias Entes queridos E de certa forma A gente acaba Se culpando Né Sei lá Se eu tivesse falado Alguma coisa Se eu tivesse estado Mais presente Se a pessoa Não pensaria nisso Né Eu teria desistido Eu perdi Eu perdi Dois amigos Dessa forma Dois amigos De núcleos Diferente Um era um amigo De infância O outro Era um amigo De trabalho E a gente Nunca imagina Que isso vai acontecer Né Foram duas pessoas Ele fazia aniversário Dia 29 de maio Eu faço dia 30 de maio Então a gente No trabalho A gente já comemorou Aniversário juntos Eu não liguei pra ele No dia 29 Eu pensei muito nele E eu não liguei E foi no aniversário dele Que ele fez aquilo Com ele mesmo E eu só descobri isso No meu aniversário Só que eu percebia Que as pessoas Me ligavam Tristes Né Ou eram Meio secas Né Eu ficava Pô A pessoa tá me ligando Pra dar feliz aniversário Né É um dia que eu tô Tão feliz Feliz e tal E aí mais tarde Vazou a história Que isso aconteceu Com ele Então foi o pior Dia de aniversário Que eu já tive Claro Fiquei chateada também As pessoas ficaram Chateadas Né Porque vazou Porque não queria Que eu Não queriam que eu soubesse E eu fiquei chateada Porque eu soube Já muito tarde Não Não deu pra ir No enterro Que foi no dia 30 Enfim gente É São alguns momentos Que não a culpa Né As pessoas Que fizeram Isso Com elas Mesmas Elas não São covardes Porque imagina O que que você Precisa Acumular De força De vontade Pra fazer isso Só que vamos ser Corajosos Em vida E Para as famílias Para os amigos Infelizmente Não adianta Ficar pensando Que poderia Fazer alguma coisa Não poderia Né Então é isso Eu não vou mais Me alongar Porque eu não consigo E a gente se vê No próximo caso Tá bom Precisando de ajuda Gente Peça ajuda Não fique quieto Tem muita gente Por aí Querendo ajudar Tchau